. 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 em Teresina, né? Ah, Teresina. Eu comecei em Teresina em 1953. 1953. É, 1953. Foi uma brincadeira boa que a gente começou, quer dizer, eu me inspirei nela. Sabe, tinha algum bairro lá específico? O bairro é chamado Aterro, né? Lá chamava Aterro, que era plantado, passava, ia passar a linha do trem. Era a capelinha de palha. É. Eu fui menino ali, naquele pedaço de chão. Eu morei muitos anos ali, e ali foi quando eu deixei a vida de bordo, eu fui morar em Teresina. Deixei Floriana e fui pra Teresina. Essa vida de bordo que o senhor se refere, são as viagens que o senhor fazia, né? Eu fazia de Parnaíba, ao Parnaíba, o bairro São Tantão de Balsa, né? A gente fazia essa transação todinha, né? Eu trabalhei muito tempo. Quando eu deixei a vida de bordo, eu estava com 17 anos, tinha que ir ao quartel 25, 25 de Teresina, né? Sim. Aí eu fui, mas não passei. E lá eu fiquei. Verdade, eu me esperei exatamente na brincadeira do boi, do bomba boi, porque, para mim, foi uma coisa que entrou dentro do meu coração, com muito prazer e muita alegria, que eu sinto, até hoje, na idade que eu estou aqui. Mas sei que quando chega no mês de maio, já me recorda tudo, né? Porque a coisa mais bonita que eu já passei na minha vida foi quando eu brincava o boi. Vamos já já para o boi? Eu queria ver aqui uma pergunta. O senhor mora aqui há quanto tempo? Aqui há 80... Aqui eu... Eu posso dizer que eu moro aqui há 88 anos de idade, porque eu nasci aqui... Eu nasci aqui em Floriano. Eu passei 15 anos fora de Floriano, né? Mas voltei para a Terra Natal. Essa pergunta eu fiz porque é o seguinte, o senhor fez viagem no Rio Panaíba, acompanhou a navegabilidade dele, e hoje mora... Hoje não. Desde então mora pertinho do Rio. É. Essa morada é de propósito para ficar perto do Rio? É, não. Todo tempo eu gostei da beira do Rio, morei, nasci na beira do Rio, moro perto da beira do Rio. Para mim é outra coisa de beleza. Como é que o senhor vê a degradação? Para o Rio que o senhor conheceu, de navegável, para o estado desse jeito? O Rio que eu conheci antigamente, quer dizer, essa beira do Rio, que eu conheci de Panaíba, até o alto Panaíba, era uma vez de beleza, né? Era Madagal. Não tinha casa, assim, muito, na beira do Rio. Mas nós tínhamos muita fruta, né? Nós tínhamos banana, nós tínhamos buriti, nós tínhamos limão, nós tínhamos laranja. Então nós tínhamos muita coisa. bonita. De muita fartura. É, de muita fartura em Panaíba, né? Sim. Porque, sem contar a história hoje, muita gente não acredita, mas naquela época, a serra aqui abriu, eles habitavam, sabe? Sim. E a gente, muitas vezes, quando fazia a navegação daqui de Panaíba ao Panaíba, a gente comprava um boi naquele tempo, lá no Apai, para o Destão. Entendeu? Um boi erado, sabe? Sim. Dez Tão. Então a gente não aproveitava, só aproveitava a carne do boi, tudo aquilo ia jogar de nágua. Flá de boi, cabeça de boi, tudo jogado fora, sabe? É uma verdade, beleza. Hoje, a gente só tem aquela recordação, porque a navegação antigamente era alegria. Imagina. É, tanto para o povo como o Ipanaíba mesmo. Tá certo. O Ipanaíba era uma transação muito beleza, tinha muita embarcação no Ipanaíba, você via muita gente ali, e aqueles desertos, a gente chegava naquele deserto ali, muita gente corria com medo. Eu pensei, eu sou analfabeto naquela época, que quando via a embarcação, eles corria para se esconder, dentro do mato, sabe? Para não ver a gente. É muito bonito isso aí, né? Bom, agora vamos para a questão do boi. Aí o senhor foi para a Terezinha, com 17 anos de idade. Aí eu fui para a Terezinha. Como foi o início aí na brincadeira de boi? O início da brincadeira de boi, que é onde eu cheguei em Terezinha, eu meia umas amizades, sabe? Nós já tínhamos muito amigo, como ainda hoje tenho, e tinha muita amiga também. Aí a gente concordou de colocar o primeiro boi na rua, né? E por ter muita amiga, e ter muita amiga também junto, que todo mundo brincava junto, então eu coloquei lá em 155, eu coloquei esse boi por nome Amor da Moça. Amor da Moça. Amor da Moça, porque ela tomava de conta do boi, preparava o boi todinho, e não dava muita alegria, muita coisa boa para a gente, sabe? Amor dá tudo para a gente, né? Era muito bonito. E dali para frente, meu irmão, eu achei bom aquilo ali, porque todo o nosso brincado naquela época, brincava com gosto, com amor, sabe? Primeiro, eles compravam a fantasia deles, sabe? Eles compravam a fantasia deles, e a gente se preparava todo mundo, e naquele dia 24 de junho, a gente saia a primeira noite na rua, fazia o batismo do boi, e depois desse batismo do boi, a gente ia para a rua, sabe? Sim. Era assim. Bom, 69 anos de história, você conseguiu para cá, são 60 anos. Exatamente. Aí depois o senhor veio aqui, para Floriano também, e trouxe o boi. Eu vim para... primeiro eu fui para São Luís. São Luís. É, São Luís e Tires. Não é tradicional, né, o boi? É, lá eu... Tinha o boi da Maioba, né? Sim. Passei um, dois dias lá, brincando com eles, eles... não era dono de boi. Apenas brincando com o boi lá. Foi que eu resolvi, em 60, vir para Floriano, né? Sim. Cheguei em Floriano em 64, eu coloquei exatamente o primeiro ano, não vou chamar o primeiro ano em Floriano. O nome do boi? É o nome do boi. Primeiro ano em Floriano. Foi andando, encontrei exatamente o... dizendo, não é preto, né? E nós demos uma coligação, fizemos uma coligação junto, nós dois, ele no Coral e eu aqui na Beiraí. Então, é um boi bem tradicionado para a gente na Beiraí do Rio. Primeira vez. Quais anos do senhor? 88. 88 anos. É menininho, rapaz, o homem. É. Bom, e o senhor tem dois, nessa nossa conversa, dois motivos de muita saudade, né? A questão do Rio, que nós já falamos, e também do boi. Do boi. Com o passar do tempo, foi caindo, né? Não existe mais aquela tradição. É, bom, o senhor deve fazer brincar o boi. Eu não brinco mais, eu tenho vontade de brincar o boi, menos um ano, sabe? Eu sei. Não deu para mim, né? Até eu recebi aqui uma oferta aqui, que não foi oferta, uma palavra de amigo, ia me ajudar a colocar esse boi, esse ano, para mim sair, menos esse ano. Eu sei. Mas hoje... É, mas hoje um problema que eu acho que em Floriano, tem uma parte aí que parece que só contra mim, eu acho que é, porque o boi do Curral, o boi da Brilhão Ruiz, chamamos o boi do Cais, né? Tradição, há muitos anos. Eu acho que esse boi, ele devia ser reconhecido, ou ser reconhecido mesmo, porque eu fiz, eu trabalhei para tudo, para esse boi, meu irmão. Porque eu fiz até uma série do boi registrado aqui, aí era a série do boi, que eu pensei que dali para frente as coisas melhoravam a situação, e a gente ia ter muito contato com o pessoal que brincava exatamente essa parte aí, de a verdade, muita gente chegava na minha casa e ia conversar um pouco com o problema da tradição, né? Eu sei. Não aconteceu. E graças a Deus, eu fiquei muito triste. Sem Deus, sem me consolando, aquela parte ali, que não deu mais, mas o que eu vou fazer? O senhor brincou até que ano? Em 65. Em 65 o senhor começou, né? Em 64 aqui. Em 64 aqui. É, lá foi em 55. Mas aí até que ano o senhor brincou? Não vamos dizer o último não, porque o senhor ainda tem esperança, de repente até pode voltar a dançar. Mas o ano mais recente, o senhor... O mais recente foi do Zé Leão. Foi, né? Ele é quem me ajudava quando chegava... É, chegava o mês de maio, ele vinha na minha casa, sabe? Ele vinha na minha casa, o senhor demorou, pode sair o bui, que eu vou dar o fordamento do bui, sabe? Certo. Ele foi um grande amicíssimo dentro dessa parte de exatamente de bui. Ele me ajudou muito, o senhor Zé Leão, né? Certo. E... Eu gosto sempre, me permite só rapidinho, que me interrompeu. Gosto sempre de substituir a palavra ajudar por apoiar, entendeu? É, apoiou. Isso é algo que vai somar com a cultura da cidade, isso é para ser de apoio, né? Mas infelizmente, com o tempo foi esvaziando esse apoio. É, porque você viu, no tempo dele, não é querendo, é para ser uma vida dos outros, não, eu quero levar tudo na santa paz de Deus, que todo mundo é filho de Deus, é de fazer uma coisa, um gosto de fazer uma coisa ali, outro gosto de fazer outra coisa ali, já os outros não gostam, está entendendo? Isso. Você viu a corrida de canoa no Rio Parnaíba, você via muita coisa dele aqui na Bira Rio, né? Você vem tudo aqui na Bira Rio, fazia aquelas palhossas ali, e é uma coisa bonita, muito importante, porque eu achava bonito aqui no Rio, sabe? Mas de lá para cá, eu não vou botar a culpa em pessoa nenhuma, a culpa é a minha, porque eu não tenho condição, se eu tivesse condição, eu vou botar o boi na rua, né? Mas não tenho, porque hoje você coloca um boi, digamos, tem outra zona rua, hoje, para dar o quadramento, para dar o calçado, para dar tudo, para a boi, é uma base, você vai gastar uma base de 50, de 40, 50 mil reais. Hoje, né? Porque eu fui, eu saí da minha casa aqui, eu fui em São Luís, antes e depois disso, conversando lá com o presidente da federação, lá em São Luís. A presidente perguntou para mim, eu queria fazer aqui o que eu queria, para vir aqui, eu vim aqui pedir, eu queria vir a de São Luís trazendo um boi de Floriano para cá. Ela disse para mim, quantos componentes tem um boi? Tem 50. É melhor ficar em casa. É melhor ficar, o senhor ficar em casa, porque aqui é mil e poucas pessoas brincando o boi, você pode ser 50 pessoas no meio desse boi, seu boi já desaparecer. É, ninguém vai ver ele, pronto, acabou. Agora, para mim, é uma tristeza, porque eu acho que um presidente do bairro, né? Tanto faz o Bó, Santa Terezinha, e o Bó, Santa Terezinha, é um milagre que Deus deu para aqui, essa cidade. Só nós temos uma santa aqui, mas Santa Terezinha, para mim, hoje é uma beleza. Então, a gente começou aqui no Bosco, né? Ali, Congo, nasceu ali, o senhor Severo, que botou primeiro o Congo ali, aqui no Bó, Santa Terezinha. Para quem não conhece, Congo, explica um pouco aí. É, o Congo, é uma nossa diferente, sabe? É uma roupa comprida, eles usavam aquela roupa. É, é uma roupa folgada. Não era o Marujo, é? É, não era o Marujo, era o Congo. Agora, o Marujo é diferente, era o Rio, né? Era do Rio Parnaíba. Entendi. Então, eu estou lendo para uma cidade que tem muita coisa, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu trabalhei muito, eu sou uma pessoa que eu sei, faço boi, eu faço pande de boi, faço tudo de boi, eu sei brincar o vejo, eu sei fazer rei, eu sei fazer tudo, eu sei fazer boinha, eu sei fazer o lobisomem, eu sei fazer a em, eu sei fazer tudo de rei. A Catirina é aquela do homem, se você quiser, é. A história do boi é o seguinte, a mulher é da vida, tem aquele negócio também? Não, o rei é o careta, né? Ah, o careta. Agora o boi, a Catirina tem no boi. Agora o boi é a Catirina, no mês de junho, Catirina e Chico, que conta a história do boi, porque hoje, a gente vê um boi, hoje, e quem tem que contar a história do boi não é eu, quem tem que contar a história do boi é a Catirina e o Chico. ele é quem tem que contar exatamente essa história. Bom, baseado na sua história, na sua experiência e na distância cada vez mais dessa tradição, tem a música aqui do seguinte, o meu boi morreu, que será de mim, manda buscar outra maninha lá no Piauí. No Piauí. Acho que o cara mandou buscar no lugar errado, né? Não, mas no Piauí é o seguinte, o boi... Nessa época tinha? É, o boi nasceu no Piauí, né? Sei. O boi do Piauí. E eu falei que o boi é lá do Maranhão. O boi é Piauí esse, agora o maranhense que tomou de conta, fez outras coisas melhor e está fazendo melhor. E manteve. E manteve lá o patrimônio hoje. Hoje eu vejo aqui, hoje eu vejo aqui a batalha da gente que conduz exatamente essa vida aqui, porque nós não temos que ter ajuda mesmo, não temos ajuda. ajuda que... Tem uma presidência da Federal da Cultura ali, mas eu não sei o que ela faz lá, eu não sei, não sei. Porque o boi... Não é que eu estou querendo aqui que ela venha a mim e me dê, não é que eu pedi, não, não estou. O problema é o meu, dela é dela lá. Mas ela, como a presidência, ela dizia assim, o boi do Jardineiro é o boi mais antigo dentro de Cidade Floriana. Então devia ela ser mais apoiada e o que a gente devia ser. É. Porque o boi não é da gente, meu irmão. O boi não é da gente, o boi é da população, o boi é tanto da população como dá o valor para um prefeito, um vereador, uma coisa, que ele trabalhou para aquele evento de tudo. O que é que o senhor tem de materializado que a gente possa ver que lembra o boi? Alguma foto, alguma coisa? O que é que o senhor tem? Eu tenho ali a Célia ali tem. Tem foto. Tem foto do boi. Tem o boi. E tem o boi. Do boi também. É. E eu sou um cara, eu sou uma pessoa que eu, eu sou muito reconhecido no mundo, né, o pessoal vem aqui e me leva. Eu tenho um resíduo, eu tenho um documento aí, eu tenho aí muita coisa guardada ali, vindo de fora, lá do seu jeito para mim aqui. O bom é o seguinte, a história ninguém apaga. É. O que o senhor fez, né, o senhor pode até não gostar, não apagar, mas não apaga. É, e eu sempre me inspirei, meu irmão, na cultura. Eu sou marceneiro. É, isso, pronto, era outra parte da nossa conversa. Eu sou marceneiro, fabrico gaiola, faço tudo, faço tudo. me informe sobre uma dessas galas para que eu não chamei aqui. Olha só, rapaz, o cara é um vento. Na verdade, é um artesão, né, porque fazer isso aqui é um trabalho de artesão. E a idade, com 88 anos, faz pra gente. 88 anos de idade. Cadê o seu óculos? Não tenho, não uso, não. Ah, olha, o meu está aqui. Depende de nós, né? 60 anos, está aqui o meu. Meu amigo, aqui é bem feito, é o material que o senhor usa aqui. Aí é, aqui é a fibra. Fibra. É fibra, aqui é a madeira de pinho, né? O que que o senhor tem conseguido deixar pra herder, pra família, em termos de atividade? O boi, infelizmente, a gente está se percebendo que não está... Aí é da minha tristeza. É, né? Aí é da minha tristeza, do velho que estou aqui, meu irmão. Porque eu tenho muita coisa na vida e tenho pouca coisa na vida, mas eu acho que eu tenho muita coisa na vida, tenho muito conhecimento de várias coisas na vida. Certo. Embora eu tenha nascido da maneira que estou aqui, a coisa que eu não aprendi foi ler, né? Certo. Não tive tempo, porque naquela época quando eu procurei a estudar, fui obrigado a trabalhar, porque minha mãe perdeu logo o marido, e eu tive que me empregar a bordo, mas não perdi o tempo de estudar, né? A adolescência não vale. É, pra mim não deu. Você está aposentado? Eu estou, graças a Deus. Graças a Deus. É, mas sempre trabalhando, porque aposentadoria não dá, né? Exato. Não dá. Eu digo sempre o seguinte, aposentar, significa nova fase da vida. É, só nós trabalhar cobrir exatamente aquilo que a gente está procurando pra pagar alguma coisa na vida, se acontecesse assim de, sei lá, surgir as estruturas pro senhor colocar um boi novamente, o seu papel seria só administrar ou ia bater o tambor? Como é que você... Não, eu ia... Eu ia... Eu não ia dançar do boi, mas ia ser o mestre do boi. O mestre do suor. Pronto, é. Eu sou o mestre, né? Não, eu que sou... Eu que sou dono da do boi, eu que sei administrar o ensaio do boi, eu que sei a gente ensinar o professor do saldo de mar do boi, né? E eu é que eu ensino muitas vezes alguma toada na vida, né? Ah, também tem atuado. É, atuado, né? Exatamente. Exatamente. Lembra quando eu morava em Teresina? Eu sou lá, né? Ali na rua, toda a dívida do castelo tinha o chamado boi do Zezão. Aham. O senhor Moreno, lá, eu achava bonito assim, aquelas batidas do tambor e tal, né? Ali se passar pra frente o senhor ensina novamente. Novamente, é o jeito. Não te esqueceu. É, porque a minha tristeza mesmo, como eu ia falando agora, é não ter um filho meu aqui, que Deus me deu, pra ele seguir aquilo ali, pra... É como diz aquela história, é bom você ter uma coisa do seu pai ou da sua mãe pra amanhã você amostrar o que seu pai fez, que a mãe fazia. Isso, exatamente. É, pra minha tristeza. agora essa mina é minha ali que ainda tá remedando um pouco do boi e quem tá tomando coisa de boi. Tá fazendo, né? É. Para as filhas. Mas eu tenho outras coisas aí que sempre eu trabalho, graças a meu bom Deus, e o pessoal sempre me procura. Não é que eu tenha isso ali pra ganhar dinheiro. Eu tô ali pra ficar sentado numa cadeira pra tomada de ninguém, né? Não tô ali. Eu tô ali pra ajudá-lo. Certo. Assim como a pessoa me ajudou alguns anos passados, eu quero ajudar como vem ajudando há muitos anos, né? Vamos lá com o da outra. É. Então, pra mim, se eu tivesse um filho, pra chegar no final da minha estrada, isso é mais de conta, meu irmão. Né? É, só isso aqui que ainda tem a Fátio que mora ali, também, né? Professora. Certo. Tem o Wilson que mora ali no Bomboloá, também ali, mas o povo que não quer nada na vida. Eu sei, é. O rumo é outro. É, porque se eu lhe juro para não fosse o pai lá em cima pra me dar essa inspiração que tá me dando até hoje, eu não sei como eu se dirigia. Eu não sei. É. Eu não sei. Porque hoje estão tudo dentro de uma casa, todo mundo incomodado dentro de casa, sem ter preocupação por nada. e eu ajudando. Nunca deixei de ajudar. Vamos dar a olhadinha do boi? É bom. Vamos lá. Espera aí. Olha só, então tá aqui o boi Brilho do Exato. É. realmente esse nome de brilho não é ator. Aqui é muito brilho. Aqui foi em prol da minha mãe, porque eu brinco no terra da samba de meu pai, ajudo ele, com maior força. Mas como eu te falei, o papai parou pra não deixar a tradição morrer, eu botei o brilho Exato em prol, porque mamãe era a nossa força, minha, dele, era quem estava boa, era chapéu e tudo, né? Então, a mamãe faleceu, ela tá lá em cima, então eu botei o brilho do Exato e o Exato em prol do Exato. Ah, maravilha. E é um pouco de ter a mãe mais presente, né? Isso, eu sinto quando eu saio com ele, ele sempre fala. Meu coração, João, me dê força pra levar esse boi. Eu não sei cantar muito, o papai disse. Mas, você acredita, quando eu vejo o público, vem uma voz tão assim, que eu acho que não é minha. Porque minha mãe tinha uma voz boa, eu canto também, eu canto esse microfone, eu até admirei. Vocês ainda conseguem reunir quantas pessoas? Nós, nós agora somos doze. Doze, né? É, mas eu boto até em quatro, eu não quero, parece a tradição. Ah, muito bem, tá certo. Então, o trabalho enorme pra fazer e esse trabalho fica maior ainda pela falta de... Isso, o trabalho o meu pai confecciona, o brilho sou eu quem dou. O meu Deus, o brilho sou eu quem dou. Mas, tudo é ele quem faz pandeiro, cheadeira, é todo o trabalho. Ele, que é o mestre dos mestres, eu sou só pegar o rabinho, é o rabinho dele e agradeço muito que ele me deu essa força pra me fazer mesmo do meu jeito onde eu estou botando. Os todos os grandes nomes aqui, além do dele estar aqui com a gente, você também é um nepreito, né? E o boi, e o boi, o boi terro das ondas que é o centenário agora. Pronto. Mas de nome, mesmo assim, da tradição só tem o mesmo, que eu saiba só. Do, de papai, é, do meu pai, o boi terro das ondas. É melhor, é uma grande responsabilidade, ser o único, até o momento, né? Nessa situação, né? Isso. Tá certo. Bom, então, como é que está aí a programação do, 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 do boi aqui, pra eventos, o jovem e o José Léo também. Se você, se precisar, qualquer local, a gente brinca o boi, né? E as pessoas que quiserem, como é que faz? Telefone de contato? O telefone é 9464-7914, falar com o Célia, isso é demasinho. Pronto, o Célio, eu quero parabenizar, não somente, o que você está fazendo. Mas pelo objetivo, que é manter viva a presença da sua mãe, viu? Isso é raro. E meu pai também, né? Não, a sua mãe, que já vai fazer a sua mãe. Raimunda, não anota Soares. Maravilha. Obrigada. Eu só espero que o poder público, e ela também, as pessoas em geral, né? Que gostem da brincadeira, que incentivam seus filhos a brincar com uma coisa que... uma brincadeira normal, porque isso aqui é uma brincadeira séria. Hoje você vê tanto, tanto, tantos crianças ansiosas fazendo o que não peste, porque você já sabe que o mundo hoje está perdido. a mãe sentiu, meu filho, acompanha um gol, acompanha uma quadrilha sadia, e a quadrilha mesmo de junina, pelo amor de Deus, dá mais resultado. Porque isso aqui é bom, você ocupa a sua mente. É cultural, né? Pois é, é uma coisa cultural. E o poder público sempre dá maior força para nós, porque a gente bota não é pelo dinheiro. A gente bota porque eu amo essa brincadeira. Aí no final das contas vai ver o que gastou, né? Ah, isso é um fato, se você me permite ainda. Eu fui lá, a igreja lá da Dona Noemi, até agradeço, que era uma coisa que eu queria fazer muito, levar esse boi para São João Batista. O boi é de São João Batista, é claro, né? Isso é. Mas nunca deu certo. Quando foi agora, sempre ficava atrapalhando as datas de eu brincar para São João Batista. Quando eu cheguei com esse boi, a mulher marcou, mas só que chegava e disse que ninguém sabia. Não, esse boi não ia brincar porque minha filha, esse boi ia brincar. Sabe por quê? Porque eu brinco, porque eu gosto e eu tenho promessa para São João Batista brincar com esse boi. Ah, mas não vai ter merenda, não, ninguém vai comer, não. Eu vim, foi para brincar o boi. Pronto. Quer dizer, o pessoal já veio, a gente pensei que já vai pedir. Meu Deus. Entendeu? Eu digo, não, eu estou aqui porque eu quero brincar o boi para São João Batista. Fui bem acolhida. Todo arraial que eu chego, estou sendo bem acolhida. Meus brincantes começaram de agora. Poucos ensaiam, mas graças a Deus não estão me fazendo vergonha. E está bem. Eu agradeço até você que está vindo aqui e dessa palha para ele falar, né? A nossa gratidão é nossa. Então, Adriano, eu agradeço pela sua história, o seu trabalho aqui e muito sucesso e muitos indivíduos também, viu? É, eu quero pedir a Deus para nós aqui, não é só para mim, para todos nós. Que Deus nos ajude mais como está nos ajudando. Dê muito a querer para cada um de nós, força e luz. Muita paz e muito amor para nós, né? E muito bom para brincar. E muito bom para nós botar na rua para o povo vir. Maravilha. Então está aí, gente. Olha só, a desobediagem do tempo com o senhor Ademar falando sobre a navegabilidade do Parnaíba e sobre a cultura do boi que a família mantém. Graças a muito esforço e, claro, muita dificuldade que poderia ser diminuída se fosse um pouco mais de acordo. O senhor vai caber e o senhor não fez o papai, acho que o pai esqueceu. Papai, ele falou sobre o Parnaíba. Eu acho que ele esqueceu de falar também. Meu pai, quando chegou aqui, chegou a criança, ele falou, mas chegou a criança, foi acolhido. Esse porto ali era do senhor Bernardo, que é meu avô e a avó dele, né? Então, o porto ali é conhecido como o porto do senhor Bernardo. Hoje é força de Amazio com muito orgulho. É um porto respeitável. É que era onde acolhia as pessoas quando vinha de navio, de barco, de balsa, de macaco, tudo parava aí. Minha avó fez um galpão, ensinia todos, lá amava rede. Então, eu tenho muito orgulho de meu velho, porque ele tem muito trabalho, apenas que o pessoal não dá um valor, mas é assim mesmo. 88 anos, é isso? É muita história. É muita coisa. Com certeza. Parabéns, sucesso. É bom, andei muito. Eu imagino. Graças a Deus. Cerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe a todos nós. Bontanha está sempre, de quatro horas, com vocês. a todos nós. Amém.